Não Não é impossível, não consigo viver sem você Volte, venha ver Tudo em mim mudou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu O seu amor Hoje mais um dia de tristeza pra mim passou Nem no meu olhar Nada se alegrou Sinto-me perdido no vazio que você deixou Nada quero ser Já nem sei quem sou Eu já não consigo mais viver dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer sorrindo que você brincou E que ainda é meu, só meu O seu amor O seu amor O seu amor Amém